A outra é bonita! Bom, eu sou o Melhor Bento e eu sou a Juliana e vocês aqui no canal TV Meu Sertanejo. O vídeo de hoje é sobre o resultado do desafio do compositor da palavra Durex. Estamos aqui, né, dessa forma diferente porque estamos na frente do computador. A gente recebeu mais de 70 músicas, né, 70 compositores aí mandaram pra gente. De 70 a gente separou 9 músicas. Eu quero dizer muito obrigado a todo mundo que se dedicou, né. Se você não ficou pra final, se você não ganhar esse desafio, não fique chateado. É o primeiro de muitos que vão. É o primeiro e eu acho que você deve... Muita gente tem algumas composições ruins sim, tá. Só que esses compositores que estão começando, vocês, né, normalmente, todo mundo, eu acho, acredito eu, vocês têm que começar a ver coisas diferentes. Não precisa ser diferente total. Mas coisas diferentes que o... Que a palavra que a gente passou, né, ou a palavra que você tá fazendo na música, busca buscar um sentido diferente. Você vai pensar em Durex, você vai pensar que o Durex grudou. É. Você pode pensar em uma coisa diferente que isso, né, Juliana? O que você acha aí? Sim. Eu acho que muita gente reclamou que... Ai, por que a palavra Durex estão sendo patrocinados? Não, gente. A gente não foi patrocinado. Foi uma palavra que a gente pensou aleatoriamente. E, meu, dá pra fazer muita coisa legal. Muita gente usa a palavra triplex, rolex, sex, muita, muita gente usa essas palavras. E é isso que foi tirando as pessoas da final por conta da falta... Não é falta de criatividade, mas a mesmice, né. Então, todas as músicas que a gente selecionou aqui... Tá ruim a situação aqui. Todas as músicas que a gente selecionou são músicas diferentes. Tanto na melodia... E a gente falou que quem não sabia cantar pra chamar alguém que sabe, pra guia... Muita gente não fez nada disso. E tem gente também que não mandou só a letra, não mandou o áudio. É, tinha que mandar o áudio. Tem cara que mandou a guia com violão mais alto que a voz, sabe. Essas coisas, assim, não tem como a gente escutar a música. Vamos escutar aqui as músicas. São nove composições. Primeira do Walter Souza. Música Durex. Corações Quebrados. Música Corações Quebrados. Tô sofrendo demais, a falta que me faz. É quase numa chuva, um pindu d'água. A gente tá lendo, tá? Diferente. Passa. Música Música A gente vai ser difícil escolher, hein. E é muito ruim, porque a gente sabe que todo mundo que mandou e-mail tem um sonho, sabe. É. E, meu, a gente tá se sentindo muito, muito assim. É difícil. A responsabilidade é muito grande, porque sabe o que a pessoa fez pra pôr no canal, sabe. Lherme Paesa. Cara é bom, hein. Hã? Gostei. Meu, meu, a gente se aventura em paixão e se perde em decisões que acabam dando em nada. Meu coração tá machucado, meu coração tá machucado, tá quase desmoronando, e cremendando, onde o Durex vai se ter, precisa ser algo forte pra reerguer, remendo de paixão é beber. Já quero colocar na minha playlist do Spotify. Já quero colocar na minha playlist do Spotify essa. Música, amor do Durex, composição, Pimenta Neto, diafim, compositor, essa é mais um Kini Music. Só que é boa, hein, velho. Ai, esse sotaque lindo, eu adoro. Só que é pancada, hein. Música, amor do Durex, tipo... Música, amor do Durex, que dá com saudade, vai contar ontem outra noite, se eu gostei, se eu quero repetir. Vou gravar tudo. Música, amor do Durex, que é esse sotaque que depois esquece. Música, amor do Durex, depois esquece. Tem o medo da gente foar e você não querer ficar. Tem o medo do mundo, isso é medo. Tenho medo da gente ficar se apegar E esse grude largar O grude largar Jeremias Costa tem mel na sua boca Depois de algumas desilusões Eu prometi não me apaixonar tão cedo Quando te vejo A gravidade pede a força sobre mim Eu acho que tem mel na sua boca E durex desse abraço Viciei no seu perfume Assim eu me apaixono fácil Tem mel na sua boca E durex desse abraço Thiago Polly, vamos lá Gravando Durex Sinésio Henrique e Thiago Polly Sinésio Henrique Sinésio Henrique Dessas que derrubam o coração E eu naquela mesa Tentando colar chifre com durex Tentando bandida do Triplex Bandida do Triplex Tentando meu amor e deixando tristeza Mas o Triplex é meu, é meu Não foi nenhum amigo que me deu Nossa, muito boa A gente vai ter que fazer dois ganhadores Ou três, quem sabe A gente não sabe, né? Denis Castro Essa música Eu já tava comprando Um apêzinho de solteiro Cara de macias calando Esses que só cabe Um morador no banheiro Um fogãozinho, duas bocas Pro aperto da cozinha Mas o que a vida prepara Ela ajeita caladinha E não é durex Que prega e solta Nem tipo de amor Imagina o cara cantando Que vai, vem, vem e volta É carimbo que marca E já alvente Como o destino da vida Um pro outro passou Cada um do peito do outro Nossa, mano Essa daqui, véi Você é louco, tio Denis de casa Onde você tá escondido, meu filho? Que você tem muito talento Vamos procurar se esse cara Já não é compositor É, tô achando que é Compositor profissional já, hein? Vou procurar aí, Denis de Castro 3x4, Rogério Magno Rodrigues Música 3x4 Composição Rogério Magno Ah, essa é engraçada Rogério Magno, Betinho Carvalho e N. Henrique Rogério Magno, Betinho Carvalho e N. Henrique Agora eu vou consultar a minha conta Música Corta Música Corta Música E esse pra finalizar Iago Henrique Esse cara aqui parece ser muito bom também Aliás, parece ser iniciante Ele tá falando Obrigado, agradecendo a oportunidade e tudo, né? Iago Henrique De Brasília Amar nunca é demais Pra alguém que tem um coração Apaixonado como eu Pena que ele não percebeu Que você chegou de mim O sentimento que não tem base O que eu sinto por essa mulher E não diga que eu tô dependendo Por um exame, uma pessoa qualquer O voto que eu tô ingerindo Não vai digitar Pegar-se de um coração pegado Pessoal, então a gente vai selecionar aqui os ganhadores Eu não quero selecionar É um vídeo difícil Eu tenho a minha votação Eu tenho a minha opinião sobre uma música A gente vai fazer agora a nossa votação E você vai ter que escolher a outra Dois ganhadores, vai galera Dois ganhadores Eu vou selecionar primeiro Na minha opinião O vencedor é Denis de Castro Esse desafio foi muito bem Mandou bem Fez uma guia boa A letra é muito A melodia é maravilhosa E assim, galera Quando você for fazer uma letra Não precisa encher de coisa Pode ver as letras hoje em dia Tudo assim, pequenininho E tem diferença A gente vê uma letra grande Depois de uma letra pequena Tem diferença No sertanejo Tem muita diferença Agora falta você escolher a sua Gente E a pessoa que eu escolhi É o Guilherme Paesa Mas Ela Ela é fechadinha Redondinha Assim, sabe Tem sentido Tudo que ele tenta passar na música A gente consegue entender Então assim Você é o ganhador Eu te escolhi E o Miller escolheu o Denis Eu senti muita falta De mulheres mandando Teve muita composição de mulheres Só que os homens dominaram Então assim, meninas Vamos lá Tentar arriscar, né Ó, gente Mas não fiquem tristes Eu quero muito que vocês participem Do próximo Não é fácil Não é fácil Não é fácil A gente sabe que a gente está lidando aqui Com sonhos reais Sonhos sérios Tem pessoas que tem família Que querem ganhar a vida com isso Ai Estou até triste Então parabéns aos dois ganhadores Também parabéns Pela dedicação de todo mundo Que mandou as composições Não fiquem tristes com a gente Infelizmente Não tem como escolher Mais que um Mais que dois Escolher até dois Para dar uma oportunidade Para duas pessoas Essas duas músicas Já tem lugar Para a gente encaminhar Aí vai do cantor É Querer gravar a música Ou não, né Quem vai ser a gente Para gravar É, a gente está aí já com um DVD Que vamos estar Meio que dentro da organização Do repertório Do repertório E a gente já quer Lançar aí uma música Para os cantores Amanhã mesmo O Mila já vai se encontrar Com a dupla E já vai tentar mostrar As músicas Então é um porteiro A gente abre Tentar abrir uma porta Aí para vocês, né Então não fique chateado Valorize essa oportunidade Que a gente está dando Para vocês Se vocês gostarem Desse desafio Comenta abaixo aí Por favor Para a gente criar O próximo Beleza? E eu acredito Que eu vou fazer um vídeo Para a gente Sem ser uma palavra O cara vai fazer uma música E mandar para a gente Não tem Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do desafio Tenham gostado de participar E assim Se você Se você não ganhou Esse concurso Você pega essa música E manda para os artistas Se você acha que Que valeu a pena Principalmente quem ficou Na final Também E é isso Continua mandando para a gente Muito obrigado Todo mundo que participou Tchau Obrigado Aperta no vermelho aí Tamo junto